Desculpa, mas eu cheguei só com meu shape de rua Vários olhares, isso eu sei, mas o lobo uiva é pra lua Tipo cachorro largado treinando em barra de praça Diferente desses alienado, com nós a indústria fracassa Eu não me prendo a dietinha, lembra lá do T-Rex Enquanto outros andam na linha, me carregam, só sujo em pé Eu boto é tudo no meu treino e como de tudo, só dá um saldo Também envolvo nos venenos, mas não é só isso que me mostra Eu vivo assim, não sou atleta, mas meu shape é me explicável Tudo vida e fica de boca aberta, talvez a genética é favorável Faz devorar os burguerquinhos de churras, mas vai também Tipo Maguila, fora do ringue, lembra dos vítimas? Nós vai além, com nós o lance é volume Mais de três dígitos é a meta, outros querem fazer o nome Trincadinho nessas dietas Já eu vivo mais tranquilo, mas pra treinar eu não pago pau Pode assim se oscilar uns quilos, perder e ganhar, isso é normal Só não pode fraquejar Diante da última série Só não pode desanimar Com toda carga nos altera Isso aqui é a carga que subiu, essa assim não pode descer A evolução aqui é a mil, é isso que nos faz crescer Outra mil corre, vai mais além Não dá pra pagar só de atleta Preciso também de mais de cem Pra hora que as coisas apertam E aquilo sem mãe não tem apoio E se eu não correr, fico pra trás Por isso nós vai, é de convosco, nos torna mais eficaz Mas pode ficar tranquilo, é cada um no seu espaço Existiu, tô mais de cem quilos, só toma cuidado, caba Já representei marca de roupa e não ganhei uma camiseta Confesso, fiquem é de touca, mas hoje os nego respeita Já representei a academia Que nós nunca treinou de graça Mas olha hoje, quem diria Só treino com uns de raça Tá ligado no Thiago Sério, monstro das duas gêmeas Vejo os o que se revela e com a Jack tem duas velhas Já que esse mundo tá diferente, hoje tu pode ser o que quiser Mas hoje cachorro, o nosso sente os frangos Volta mesmo é que é Que estante de ilusões, não caiu nesses mechão O hans que não teme leões, mas não se arrisca pela manhã Somos da noite, solta os cães, os vira-lata não tem fã E que se foda os padrões, sempre de rua é chótica Que estante de ilusões, não caiu nesses mechão O hans que não teme leões, mas não se arrisca pela manhã Somos da noite, solta os cães, os vira-lata não tem fã E que se foda os padrões, sempre de rua é chótica É difícil ser 20 quilos no chupino inclinado Mas na boa eu vou tranquilo, desculpa se eu tô bolado Nós vai mesmo sem suplemento, já que o nosso corre é insano Então porra de whey ou nem me esquente, pode botar fé no que eu tô falando Se tiver muito legal, beleza, vamo lá Mas se faltar, não faz mal, nós é tipo os baguidá Mas não dá-lhe bop, não dá-lhe bop Nem pra bambu, nem pra ninguém E tu sabe qual é a nossa onda Sempre o oxadão, o cê Pra esses que pagam de estar fazendo esses mechão de merda As rima é forte, são pra causar e deixar os maurins só quem é alerta Tipo de rua, bem mais pesado, diferente desses poroca Melhor mesmo eu ficar calado, pra esses agulha é broca Irrito direto as minhas donas, por causa de uma outra biate Mas tô na área, tipo Maradona, já que fazer gol é uma arte Aqui é poucas pra dieta, office é que é a parada Já que não sou nenhum atleta, só quero é uma mamata Sem ter que conversar, sem ter que esperar Só deixa abraçar, já era, levei pro lado O negócio também é de roletar, é logo depois do treino Sempre de rua é pra causar, toma de suor e veneno Meu arsenal da Flex 2, só não é igual um super chefe Então se liga aí meu bom e larga, que pega leve Fina de peso nessa sombra, e vê se para de gracinha Tipo os mafioso da camorra, é sem espaço pra conversinha Desculpa, mas falo mesmo, já que essa parada é pra homem Desculpa no senso do tempo, onde nós chegamos até sonho Que instante de ilusões, não caiu nesses merchan Antes que não tem milhões, mas não se arrisca pela manhã Somos da noite, solta os cães, os piralata não tem som E que se foda, os padrões, sempre de rua é shot Que instante de ilusões, não caiu nesses merchan Antes que não tem milhões, mas não se arrisca pela manhã Somos da noite, solta os cães, os piralata não tem som E que se foda, os padrões, sempre de rua é shot Aí, me joga essa peita da Salvatore aí Bora lá fazer umas barras na praça Bora, bora que eu tô pior que o Rick Piana É RB, porra Valeu